Em Pombal, junto à Serra de Sicó, confinante com o rio Anso, existe um lugar com história construído no século XVII. Um lugar em pleno contacto com a natureza, com um grande potencial turístico e uma excelente oportunidade de negócio. Situada na histórica freguesia da Redinha, terra com forte presença romana, a Quinta de Santana situa-se a 30 km de Coimbra e de Leiria, sendo servida pelas principais infraestruturas rodoviárias e ferroviárias do país, a 10 minutos da A1 e da Estação de Combois de Pombal, e a 2 minutos do IC2. Com mais de 25 mil metros quadrados, em pleno Val do Anso, a Quinta de Santana é composta por três edifícios principais. Um solar seixentista com cerca de 850 metros quadrados, ideal para turismo de natureza, uma capela datada do século XVII e um restaurante com mais de 800 metros quadrados à disposição e com capacidade para 300 pessoas. Eis um espaço com diversos equipamentos, com uma piscina dotada de uma vista soberba para a serra, um campo de ténis e um conjunto de infraestruturas hípicas equipadas com picadeiro e box com capacidade para 9 cavalos. Aqui encontra um espaço vocacionado para a indústria hoteleira, numa propriedade municipal com acessos autónomos, onde reina a tranquilidade e a harmonia que se sente nos seus extensos jardins. Um espaço que está disponível para concessão e exploração. Deixe-se levar pela magnificência deste espaço e aproveite esta oportunidade. Apaixone-se pela Quinta de Santana e invista em Pombal. Apoixone-se pela Quinta de Santana e invista em Pombal. Apoixone-se pela Quinta de Santana e invista em Pombal.